Se liga, aqui é a notícia. Oi, aí, Blox, eu sou a Bloxie Cami. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como pegar oito novos corpos realistas aqui no Roblox. Bom, você vai vir aqui pra pós inicial e vai clicar na loja do Avatar. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bom, quando você entrar aqui, Bloxies, vocês vão ter que vir aqui, ó, no cantinho e escolher personagens. Daí vai demorar um pouquinho pra carregar, então você clica em relevância e coloca atualizados recentemente, porque senão não vai aparecer. Então, ó, esses daqui, os oito primeiros, são os novos corpos. Olha que lacrê! Bom, o primeiro corpo é o Riley, né? Eu acho que a intenção do Roblox, fazendo esses corpos mais realistas, é incentivar as pessoas a comprarem as roupas 6Ds, porque são as mais caras, então eles lucram muito mais, né, gente? Deixem nos comentários a opinião de vocês e se vocês gostaram. Daí temos a Cameron, que é a versão feminina do Riley. Olha, eu confesso que eu gostei bastante dos corpos, porém, eu prefiro os nossos corpinhos originais, quadradinhos, bonitinhos do Roblox. Tem o Peyton, não muda muita coisa, eu acho que muda o tom da pele e algumas coisas, assim, na barriga, porque eu não notei muita diferença. Temos a Parker, sempre tem a versão masculina e a feminina. Daí temos o Charlie, ou clicar em obter, é só você clicar em obter, tá, gente? Clica em obter, daí você já consegue. Temos o Devin, clicar a Devin, no caso, é a menina, né? E temos o Glenn, olha que lacre, amei, e para a versão feminina do Glenn, temos a Kayden. Pronto, gente, peguei todos os novos corpos, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó, eu vou montar aqui uma skin com a Cameron e eu mostro como que fica a skin com esse corpo e as roupas 3D. E lembrando, gente, que junto com os corpos você recebe algumas roupinhas 3D, como essa aqui, ó, da Parker, você recebe essa camisetinha e esses shorts aqui, ó. É um shortinho que tem o símbolo do Roblox, daí também tem cinza, tem azul, achei super legal. Bom, montei aqui uma skin, é basicamente assim que fica. Então é basicamente isso, gente, basta você ir ali na loja, vai ter personagens atualizados recentemente, você clica obter nos que você quiser pegar e com uma roupa 3D fica parecendo mesmo uma vibe The Sims, né? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E foi isso, beijo, tchau, Blox, beijinhos da Cami, eu te vejo no próximo vídeo.